Música Nós estamos acompanhando imagens direto do Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer participa da cerimônia de autorização para 11 cursos de graduação de medicina nos municípios de Campo Mourão, e Pato Branco, no Paraná, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Araras, Guarulhos, Mauá, Osasco, Rio Claro e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Vamos acompanhar a Iver. Música 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 Quero saudar inicialmente o presidente da república, Michel Temer, Música O ministro-chefe do gabinete civil da presidência da república, Elisil Padilha, o ministro da saúde, Ricardo Barros, O ministro-chefe da secretaria de governo da presidência da república, Antônio Embaçaí, Saudar e cumprimentar, sua excelência, o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, Os senadores e senadores e senadores e senadoras aqui presentes, os deputados e deputadas, nossa saudação, nossa homenagem, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, senhores e senhores e senhores e senhores e senhores e senhores e prestigiam este ato. Senhor presidente, Esse é um momento importante para 11 municípios brasileiros Que aguardam, desde 2013, o desenrolar de um processo público de escolha de sedes municipais Que terão oportunidade, a partir do ato que será homologado hoje, de recepcionar cursos de medicina nos seus respectivos municípios. O edital foi lançado inicialmente com o propósito de uma escolha dos municípios pré-selecionados E a partir da pré-seleção feita, em nível nacional, a decisão no sentido de que quais instituições de ensino Deveriam, deveriam liderar o processo de implantação de faculdades de medicina nos respectivos municípios O processo se alongou até além do esperado, tendo em vista inclusive uma decisão do Tribunal de Contas da União Que paralisou o processo licitatório E que a partir da posse do presidente Temer, como presidente da República E da minha posse como ministro da Educação, nós tivemos a responsabilidade de acompanhar os desdobramentos No âmbito do Tribunal de Contas da União Que permitissem a retomada desse edital público lançado ainda em 2013 No primeiro momento e 2014 na fase de escolha das mantenedoras A partir das orientações dadas pelo TCU O processo licitatório foi retomado Nós seguimos, evidentemente, as recomendações da Corte de Contas do país E levamos adiante o processo de escolha envolvendo 36 municípios do país Num total de 39 pré-selecionados Nós chegamos a essa etapa que conclui e homologa a autorização para funcionamento de 11 faculdades Em 11 municípios Teremos, nas próximas semanas, a condição de concluir essa etapa do edital Envolvendo mais 25 municípios E já lançamos, de forma pública, o edital correspondente a três municípios de três estados Que não tiveram a sua finalização adequada Tendo em vista os parâmetros fixados pelo Tribunal de Contas da União Envolvendo, dentre outros, o município de Juiz, no Rio Grande do Sul Limeira, em São Paulo E Tucuruí, no Pará Nós sabemos que um dos desafios mais importantes No que diz respeito à formação médica no Brasil É que nós tenhamos a oportunidade de garantir qualidade, de um lado Formação profissional, qualquer que seja a atividade É essencial que tenhamos qualidade assegurada E, de outra parte, também nós tenhamos a condição de ofertar vagas Para os municípios mais distantes do Brasil Há sempre uma demanda significativa de estados da federação No sentido de que a formação médica se interiorize Que a gente possa ter profissionais de saúde Formados nas mais distantes regiões do Brasil Porque nós temos uma grande e importante tradição na formação médica brasileira Nos grandes centros urbanos Faculdades que têm reconhecimento em termos até internacional Mas, infelizmente, boa parte do Brasil mais distante Se ressente de acesso à saúde E, consequentemente, acesso também à formação médica A orientação que temos dado no âmbito do Ministério da Educação, presidente Temer É no sentido de que nós devemos zelar pela qualidade Por uma boa regulação A Secretaria de Regulação de Ensino Superior do Ministério da Educação Tem seguido à risca essa recomendação Tem atuado de forma muito competente No sentido de que a regulação da educação superior no Brasil Atenda aos requisitos de qualidade, de eficiência e de transparência E eu creio, sinceramente, que nós alcançamos êxitos E alcançamos patamares bastante positivos de sucesso Nesses pouco mais de um ano à frente do Ministério da Educação O estoque total de processos No âmbito da Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC Superava a casa dos 20 mil processos E é evidente que é nossa responsabilidade fazer com que Com o requisito da transparência, da qualidade e da responsabilidade Nós possamos avançar na boa direção O que diz respeito à regulação da educação superior no Brasil E fazer com que se articule uma convivência sadia e positiva Entre a atuação das entidades públicas de educação superior Muitas delas vinculadas aos municípios, aos estados E principalmente a rede federal de educação superior A partir das universidades federais Competentes e qualificadas no Brasil E também acolhendo a atuação de entidades privadas Algumas confeccionais, outras privadas Mas que também contribuem para a oferta de uma boa educação no Brasil É o que estamos buscando Nessa direção que estamos trabalhando E é dessa forma que estamos ampliando a qualidade da educação no Brasil Especialmente aqui neste caso da educação superior E ao mesmo tempo, ao finalizar, dizer que toda essa atuação nossa À frente do Ministério da Educação Ela obedece à preservação de políticas públicas importantes Como, por exemplo, a política pública do ProUni Que assegura bolsas integrais e parciais A milhares de estudantes do Brasil A políticas públicas que acessam financiamento também estudantil Como o FIES Que a partir de uma decisão do próprio presidente Temer Recentemente Teve uma medida provisória enviada ao Congresso Nacional Que reestrutura o FIES Asegurando a sua continuidade E a sua sustentabilidade em termos de médio prazo e longo prazo E ao mesmo tempo, acesso a um financiamento estudantil A cursos baixos, inclusive até nos padrões internacionais Eu destaco o fato de que pela primeira vez na história do Brasil Nós ofertaremos, a partir do início de 2018 Financiamento estudantil para cerca de 100 mil estudantes Com juros zero O que é Algo que ratifica o nosso compromisso Com relação ao acesso à educação Por parte de milhares de jovens no Brasil Inclusive, destacando uma especial atenção Para as regiões menos desenvolvidas do Brasil Centro-Oeste Principalmente Norte e Nordeste Do nosso querido país Ao finalizar, quero também tornar público De que, ao mesmo tempo que vamos finalizar esse edital Que já está nessa fase aí conclusiva Nós deveremos lançar o segundo edital Que de respeito às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste Que guarda grande expectativa para essas regiões Regiões, inclusive, onde a oferta na formação médica é mais baixa no Brasil E onde a presença de médicos para atendimento à população também Infelizmente não atende aos requisitos e aos padrões mínimos adequados Tendo em vista aquilo que constitui a média recomendada pela Organização Mundial de Saúde Então, celebrando aqui Na presença de vários ministros de Estado Especialmente o ministro da Educação ou o ministro da Saúde Eu quero, como ministro da Educação Dizer que cumprimos mais uma etapa importante Na nossa missão como gestor da Educação brasileira Qualifico que esse episódio e esse momento importante Que nós vivenciamos nesse instante Ele só é possível porque temos uma equipe competente Dentro do Ministério da Educação Nos auxiliando para que a gente possa atender As expectativas da população brasileira E, por fim, enfatizar que não entendemos Que a política de formação médica De profissionais ligados à saúde no Brasil Possa ter uma dinâmica pensada na lógica do mercado Da oferta de médicos Apenas como se, porventura, nós estivéssemos ofertando Algo como uma profissão menor a qualquer A gente tem que pensar o médico Como uma profissão extremamente importante Porque cuida de gente De seres humanos Precisamos ter a qualidade e a qualificação necessária Para que o padrão da medicina brasileira Se mantenha e se eleve Dentro daquilo que o mundo aprendeu a respeitar Em termos de formação médica Que é tradição no nosso país No mais, é cumprimentar o presidente Temer E toda a sua equipe Por mais uma conquista Entregue à comunidade brasileira Muito obrigado pela oportunidade Neste instante o ministro da educação Assina termo de credenciamento E autorização de novos cursos de medicina Nos estados do Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul E Paraná Com a palavra o presidente da república Michel Temer Quero cumprimentar os ministros Eliseu Padilha Mendonça Filho Ricardo Barros Antônio Imbassaí O Zé Ivo Sartori Governador do Rio Grande do Sul O ex-governador Alberto Goldman Os senadores Aerto Sandoval Ciro Nogueira Maria do Carmo Alves Marta Suplicy Pedro Chaves Os senhores deputados federais Alfredo Keffer Celso Maldaner Cláudio Cajado Jacobo João Fernando Coutinho Jorge Tadeu Mudalem Marcelo Aguiar Mauro Pereira Miguel Lombardi Nelson Marquezelli Nilton Cardoso Jr Paes Landim Paulo Magalhães Paulo Maluf Raquel Muniz Renato Möling Rogério Lucena Rogério Silva Rubens Bueno José Ricardo Barros Padilha Para dizer Da importância deste ato É interessante que Algo que parece trivial Ganha uma significação Extraordinária E a presença dos senhores Senadores Ex-governador Do governador Sartori Das autoridades Todas que aqui se acham Revelam A importância deste ato A importância deste ato E não apenas isto A própria quantidade De pessoas que aqui se acha Neste salão Roberto Lucena Menor Mais uma vez Demonstra o grande interesse Que existe Pela educação brasileira No caso presente Da educação superior Voltada Para O ensino médico Este é portanto Só Um ato Nós estamos Na verdade ao longo do tempo Fortalecendo A educação E a saúde São mais De 700 Novas vagas Por ano Em cursos De medicina Em mais de 10 Municípios Diferentes Estamos criando Condições Para que mais Médicos Cheguem ao interior Do nosso país É o nosso compromisso Na verdade Com a redução Das desigualdades Regionais Também em matéria De saúde Muitas e muitas vezes Se dizia Quando nós votamos A PEC A proposta De emenda constitucional Deputado Gabriel Que nós iríamos Matar a educação E a saúde E é interessante Deputados Senadores E senhoras E senhoras Quantas solenidades Nós temos Promovido aqui Na área de educação E de saúde Todas elas reveladoras Dos acréscimos Orçamentários Que nós temos colocado Nessas áreas Prioritárias Para a nação brasileira Então a chamada PEC da morte Como foi rotulada Naquela época Na verdade É a PEC da vida Significa que a vida Cada vez mais cresce Cada vez mais progride Cada vez mais Prospera Tendo em vista A atividade Do governo No particular Dos nossos ministérios Da saúde E da educação E nós Eu tenho dito isso Com muita frequência Que nós pregamos aqui No nosso governo A descentralização Nós pregamos E praticamos Porque estamos Novamente Demonstrando O tipo De cooperação Que deve haver Entre União Estados E os municípios E repito Algo que tenho Reiterado Quando Estados E municípios São fortes A União Também Se fortalece Aliás Se me permite Eu quero dizer Que também Praticamos A descentralização No executivo Eu quero que os senhores E as senhoras Percebam A grande Autonomia Que nós damos Aos nossos Ministérios E as nossas Empresas Públicas Sociedades De economia mista É claro Que o presidente Da república Acompanha Todos os atos E coordena Todos os atos Mas não Os centraliza De molde A retardar A ação administrativa Aliás Deputado Takayama O que nós temos feito Ao longo Desses pouquíssimos 14 meses Revelam Na verdade A produção De algo Que ao longo De mais De dez anos Se tentou Se buscou E não se conseguiu Isto foi fruto Precisamente Dessa descentralização Administrativa Aliada Na verdade A coragem Determinação E ousadia De todo Nosso governo Até reitero Que na área De educação Por exemplo O ministro Mendonça Filho Tem produzido Ações concretas E o que é importante Com muito diálogo E com muito apoio Do Congresso Nacional Eu reitero Sempre a hipótese Do ensino médio Eu conto sempre De vez em quando O auditório É o mesmo Mas aqui o auditório É diferente Eu posso contar Quando eu fui Presidente da Câmara Pela primeira vez Em 97 97, 98 Já se falava Deputado Raimundo Gomes Já se falava Já se falava Da reforma Do ensino médio Passou-se um período De 20 anos E nada Da reforma Do ensino médio Nós ousamos Quando o Mendonça Me trouxe aqui A hipótese De uma medida provisória Retirando Na verdade De projetos Que tramitavam Pela Câmara E pelo Senado Propostos Pelos mais variados Partidos políticos Mas a equipe Do Mendonça Conseguiu Retirar Os principais textos De cada Projeto de lei Incorporou-os Uma medida provisória Que foi Afinal Remetida Ao Congresso Nacional O senhor se lembra Que houve até protestos Que os protestos Nunca são de mérito Não é uma discussão De conteúdo É um protesto político A questão é De natureza política Não é uma questão De mérito Nem de conteúdo Mas interessante Passado o tempo Aprovou-se A reforma Do ensino médio Depois de mais De 20 anos Espera E hoje Me conta O Mendonça Filho Mais de 90% Do setor educacional Pelo menos Aprova Se não a totalidade Aprova A reforma Do ensino médio Portanto Em tudo isso Revela Que nós Fazemos muito as coisas Como fazem Os meus ministros Com sentido De responsabilidade Está aí Por exemplo Um FIES Que é sustentável No tempo E que não Abandonará Não abandonará Os alunos No meio do caminho Com gestão De qualidade Nós destravamos Pendências Que se arrastavam Desde 2014 E agora Acabamos de autorizar A criação De novos cursos De medicina E vejam Quando o Mendonça Diz que O juros De nível zero Na verdade É a nossa vocação É o nosso trabalho Visão do social Porque nós sabemos Que certos setores Mais desfavorecidos Da população Não podem se ver Onerados com juros Embora o pagamento Se dê no futuro Mas quando se der No futuro Embora a inflação Esteja caindo Enormemente Mas quando se der No futuro Também se verá Que quem pagar Não vai pagar Com ônus Muito grande E naturalmente Quando estiver Já exercendo A sua profissão E eu quero aqui Também cumprimentar O ministro Ricardo Barros Porque nós temos Avançado muito Na área Da saúde O Ricardo É um administrador Competente E eu Como disse No começo Nós estamos Ampliando O número De profissionais Na saúde Para adquirir Também Equipamentos Ambulâncias São nove mil Ambulâncias Nove mil veículos Que entrarão Digamos assim Para os municípios Brasileiros Ainda Neste ano De fora parte Não é Ricardo Os gabinetes Odontológicos Quantos são mesmo? Dez mil Gabinetes Odontológicos Que nós lançamos Recentemente Numa grande reunião Com os municípios E com o setor De odontologia Portanto nós estamos Privilegiando A parceria Com os diversos Entes Da federação Eu naturalmente Vou fazer aqui Um relato De tudo Que tem sido feito Na saúde Na educação Na educação Dos avanços Extraordinários Que nós realizamos Que nós realizamos Ao longo do tempo Como por exemplo A modernização Trabalhista Não é? Que na verdade Visa A empregar As pessoas Sem violar Nenhum direito De trabalhador Não é? Não preciso dizer De outros tantos gestos Que nós praticamos Ao longo do tempo Que os senhores deputados Senhores deputados Senhoras e senhores senadores E o público em geral Todos os senhores Acompanharam O que foi feito Ao longo desse período Mas o que eu quero Neste Deste Momento É dizer Que este gesto Agora da educação E da saúde Fazem aquilo Que é Também o mote Do nosso governo Ou seja Recolocar O Brasil nos trilhos Para que com os trilhos Aprumados Quem chegar em 2019 Possa dirigir A locomotiva Sem nenhum acidente Nessa ferrovia Muito obrigado Está encerrada Esta cerimônia Nós acompanhamos Ao vivo Do Palácio Planalto O anúncio De autorização Para abertura De novos cursos De medicina No país O ministro Da educação Menonça Filha Afirmou Durante o evento Que um dos desafios Mais importantes É dar oportunidade De cursos De medicina De qualidade Em todas as regiões Do país O que segundo o ministro Já acontece Já acontece Em grandes centros Daqui a pouco Daqui a pouco Continuem com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal O que é o Opel Ateu